Uma das cidades que eu mais gosto de jogar boker é Barcelona. Cara, Barcelona tem uma vibe assim que é difícil até de dizer pra quem nunca foi. É uma cidade linda, com praias maravilhosas, com bairros legais demais e por incrível que pareça, mesmo sendo em euro, é barato. Dá pra você almoçar lá por 7, 8 euros ali, dá pra você fazer uma trip maneira low stakes. Mas o papo é o pôquer, né? O pôquer lá é bizarro, é o maior evento fora de Las Vegas hoje do pôquer ao vivo. O main event paga 1 milhão e meio de euros, então é parada realmente obrigatória. E o mais maneiro, em 2016 e em 2017, a gente fez um ranking interno no 4bet e eu estive lá com mais 20 jogadores do time. E é incrível como nós jogadores de pôquer, principalmente profissionais, realmente que já se capacitaram e já realmente ganham o mesmo dinheiro e tem a possibilidade de viajar o mundo jogando esses torneios, esse tipo de viagem é completamente diferente de quando você faz uma viagem ou com sua esposa ou com um, dois amigos. No pôquer você conhece todo mundo, cara. Essa parte da nossa profissão, do jogador de pôquer, acaba sendo muito diferente e muito maneira também, né? De você ficar mais amigo de pessoas que moram longe por causa desse tipo de viagem. E outra coisa que é muito maneira é ver os meninos do time, né? Cara, vários que nunca viajaram, que ganharam o ranking e tiveram que fazer o passaporte de última hora pra conseguir viajar e ver o brilho nos olhos de todo mundo ali feliz. E realmente é um sonho, pô, todo mundo. Barcelona, cara, é uma das cidades mais visitadas do mundo. É um lugar maravilhoso. Então, pô, eu estar lá, eu ter a capacidade de estar lá uma vez por ano, jogando pôquer, fazendo o que eu amo com os meus amigos, é um negócio, cara, que eu espero que dure pra sempre. Eu sou o Rafael Moraes e eu sou jogador profissional de pôquer. E aí, gostou do vídeo? Se inscreva aí no nosso canal e deixe o seu aluno nos comentários. E aí, gostou do vídeo?